Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudinho chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Um coração que ame, um coração que perdoe, um coração humilde. Que nos façamos uma pessoa do bem. Vocês não avaliam, nem imaginam o quanto é bom você perdoar. O quanto é bom você amar o seu irmão. O quanto é bom você ser humilde. Vocês não imaginam o quanto é bom você fazer uma caridade. Você fazer o bem a alguém que está necessitado. Você pode pensar que é uma coisa muito simples. Você ajudar uma pessoa a fazer o bem. Mas às vezes aquela pessoa está precisando o tanto daquele bem que você não imagina. O quanto Jesus fica satisfeito com você. Fica mesmo. Porque você está falando bem a uma pessoa que está necessitada, está precisando. Ontem eu falei aqui... Em... 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 Rezar... E muita coisa lá. E você, quando sai, não olha quem está lá fora. Mas, domingo passado, agora, eu fui à missa. Mas não assisti à missa. Eu estava no plano de ir à missa. Entrei, me sentei lá, fiquei lá observando. Mas, não deu para assistir à missa. Porque eu fui inventado de olhar para o povo, observar uma coisa e outra. Digo, não, tá bom, vou ficar aqui, já que eu estou aqui, vou ficar aqui. Cheguei em casa e falo com Jesus. Porque aqui... Não dá para você se concentrar. Porque... A igreja, hoje, na missa que eu fui. Oh, meu Deus do céu. É um desfile de moda. É entrando naquelas mulheres bem alinhadas, bem alegantes. Tem gente mais simples que entra normal. Mas que a maioria, dependendo do horário da missa, é um desfile de moda. É um catucada. É um catucada. Olha o vestido dela. Olha a saudade aí, olha o dela. Olha o colar. Olha a moça. É carne de tefe, a moça dela. Olha. Rapaz, é um negócio assim, fora do comum. O cabelo dela tá aquela coisa mais linda do mundo. Cabelo mexado, cabelo escovado. Os maridos, geralmente, com a paz e com a mesma roupa. Mas a mulher não. A mulher tem que ter uma diferença. Eu vi isso, eu fui comentando com um amigo meu. Aí eu encontrei ontem um amigo meu, que é evangélico. Eles, homem lá na minha, é do mesmo jeito também. Tá contaminado. A católica e a evangélica. É um... É... Ficou todo mundo. Ninguém sabia. Porque o povo não está aí na missa para falar com Jesus. Para observar. Para ver a roupa de um, para ver a roupa de outro. Principalmente as mulheres. Tem que ter uma raiva de mim não, mas vocês são assim, vocês. Isso tá nas duas igrejas. É um negócio assim, fora de sério. Agora me diga uma coisa. Jesus tá ali naquela igreja. Que Jesus andava descalço, com a sandália bem ruxa mesmo. Sentado numa mordearia, numa pedra, numa barcaça, numa canoa, num negócio. Jesus tá nesse desílio de moda. Que esse povo não tá nem ouvindo o que o pastor, o que o padre está pregando. Tudo chique, tudo elegante. Jesus tá ali. Pode estar no coração de dois ou três. Qualquer uma das duas igrejas. Mas que a maioria, com certeza, não está. Jesus não tá no meio da luxúria. Do luxo, ele não tá naquele meio. Gente, vocês têm que mudar. Vocês têm que ser humildes. Vocês não estão mostrando nenhum tipo de humildade. Não é que vocês estejam, assim, humilhando ninguém, não. Mas vocês só ainda estão naquele lustro que vocês estão ali. Vocês estão humilhando algumas pessoas pobres. Tem muito pobre que eu já ouvi dizer que não vai à missa porque não tem uma roupa. Não vai ao culto porque não tem uma roupa adequada. E por aí vai. Vocês terem. Façam análise aí com vocês. Vê se você melhora mais esse comportamento visual de vocês. Pedir a Jesus agora pelo nosso irmão Cabo Gonçalgo 81. Está em tratamento de saúde. E o nosso Cabizera lá em Patamirim. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscrevam no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Passa pra alguém. Diga aqui. Olha isso aí. Faça isso. Mas antes, diga assim. Obrigado, meu Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo. Por esse maravilhoso dia que você vai estar aqui.